E aí, o que você toma? Tá, você não lembra o nome? É, a carilha é... Albol, ok. Show! Agora, saquei qual é o remédio. Então, no caso, o médico falou pra você tomar, não falou? Show! Quando o médico fala pra você tomar, você não tá se automedicando. O médico te medicou. Entendeu? Diferente de eu vir aqui agora, na minha bolsa, e pegar um remédio por conta própria. Uma pergunta. É, referente à panguinha, é o meu caso de usar o diabético ou não? Pode ir, qualquer pessoa pode usar. Relógio de trabalho, é... Muita gente tá do canal. Você tá lá do meu lado, né? Um pouco, tomou uma estubaína mais. Estubaína, 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 é melhor. É, tem muito caso de cima e, bicho, muita gente passa mal por todos os dias. E, ali, lá, também, eles usam o navio, e pegar eletrônico e a bala detectada. Então, a gente passa a labirar fumaça. E muitas pessoas lá, porque tem problemas de tratórios. Já começou a ver pessoas infestadas, e a bondinha, pra outras pessoas. Eu falei, gente, eu não sei, se pode. Você trabalha com segurança. Tudo isso faz pra gente. Segurança só. Segurança só. Segurança só. Segurança só. Também. Não é mais na fita, não só mais no livro não. Segurança só de pé. Pessoal, lá não poderia acontecer de emprestar a bondinha. Por quê? Cada pessoa tem um problema respiratório diferente. Tem asma, outro tem bronquite. Bronquite e asma não é a mesma coisa. Tá? Você pega, por exemplo, um aerolim e passa com uma pessoa que não precisa daquilo, o batimento acelerado, essa pessoa pode ter ali, né, taquicardia, essa taquicardia pode evoluir com o infarto. Então, se as pessoas ficam trocando de bondinha lá, ainda mais na pandemia. Exatamente. A pandemia, tudo levou o covid pra dentro. É loucura. É loucura. Só uma observação, Tiago, que eu trabalhei no lar de São José. Eu tenho, já tenho. E já muitos atendidos que precisavam que eram isso. A tabu tinha um fio. E aí de nós, educadores sociais, se misturassemos. É muito sério. Não é errado. É, é errado. É errado. É errado. É errado. Cada bombinha tem o seu composto, né? Assim como alguém que toma inalação, às vezes o médico dá pelo tempo, é pro quente, pra uns médicos soltados. Ah, eu não tenho. Pronto, dá só para o vento, dá só o soro. Né? Por quê? Porque ele sabe. É na auspulta que ele faz. A gente não tem como fazer. A gente tem que ter estetoscópio nem sabe. Eu mesmo. É uma coisa que me dá pra ir dentro. Tá? Se eu pegar o estetoscópio aqui, eu vou passar vergonha. Só funciona pra mim na hora de afirmação. Aí eu sei usar. Mas pra pulmão, eu não sei. Aí eu vou lá fingir que cê. Ah, não. Pode dar ali. Daí vejo que o pessoal tá com meio de vizendo, de tanto filmar. Tá bom. Certo? Então, automedicação não. E medicar o coleguinha também não. Tá bom? Você pode continuar com o outro, o seu médico te passou. Só uma dúvida. Ele tem dor de cabeça. Certo. Meu pai tem dor de cabeça frequente. Ele sempre se mexica sozinho, tomando um pirão. Agora eu levanto com dor de cabeça. Só que tipo, é direto, é recorrente. E ele toma o remédio e dá uma aliviada, mas depois volta. Ele nunca procurou um médico. Então, a aula que você indica fora pra procurar o médico, porque ele ainda tem meus olhos... O que eu indico fora pra procurar o médico? Procurou o doutor. Essa dor de cabeça pode ter consequência no QTUBE? Será que não? Sim, porque pode ser hipertensão, por exemplo. Pode ser hipertensão, por exemplo. E aí a pressão sobra e toma o remédio pra dor de cabeça, passou dor de cabeça, mas a pressão tá lá em cima. Certo? Pra evoluir pra teu infarto, também pode acontecer. Entendeu? Então, às vezes tá doido na cabeça e vai refletir no coração. Geralmente a gente fala que é preocupação. Passa a coisa doido. Pode ser.... Com pressão. É uma ótima desculpa de pai, né? Pode ser. Só a tua idade, mas aí eu não sei... Você é происnt paddle? Atenção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL